Hoje é dia do taxista, aquela pessoa que conhece como ninguém os problemas e as belezas da cidade. Meu nome é Antônio, sou taxista, trabalho há 12 anos do ramo. Porto Alegre é bom, Porto Alegre é lindo, é bom, é um povo bom de conviver, de trabalhar. Aqui no táxi tu faz amizade, eu gosto do que eu faço. Já foi melhor, eu rodava com mais liberdade, mais tranquilo, não tinha tanto engarrafamento como tem hoje. Tem gente que diz que não acredita em pessoas mais jovens do governo. A pessoa que fala isso não acredita nem no próprio filho. A Manu, pra mim, é uma pessoa que veio pra mudar, porque ela tem vontade. A gente vê no brilho do olho dela o que ela quer fazer. Dar segurança no trabalho, que é o principal pra nós, pra nossa categoria. Ela tá preparada pra isso. Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua Porto Alegre, uma cidade que já inovou com o primeiro plano diretor do Brasil. Já discutiu a igualdade com o Fórum Social Mundial e que agora tem a chance de recuperar seu protagonismo e sua força nacional. No Brasil, existe uma cidade que produz e exporta muita inteligência. Uma cidade que criou soluções para problemas de trânsito em Berlim, Londres e Paris. E para melhorar a saúde no Canadá. Essa cidade, tu conheces. É Porto Alegre. Aqui, no Instituto de Informática da URGS, ou no Parque Tecnológico da PUC, trabalham especialistas em diversas áreas. Técnicos que criam soluções atuais para os problemas urbanos que enfrentamos agora. Só que na maioria das vezes, essas soluções cruzam o oceano e vão embora. A mentalidade da Prefeitura não aproveita esse potencial. Depois de oito anos de governo, ainda fazer as pessoas madrugarem nas filas dos postos não é pensar a saúde de forma nova e moderna. Em pleno século XXI, não levar a tecnologia para dentro da sala de aula não é fazer a educação certa para os dias de hoje. Depois de oito anos, usar os pardais só para multar não é pensar a segurança de maneira integrada. Fazer 400 metros de ciclovia na véspera da eleição não é criar uma alternativa de mobilidade urbana. O mundo mudou. Hoje, existem novas soluções para se enfrentar de maneira inteligente antigos problemas. Mas tem que pensar novo e fazer diferente, sumando visão política e especialistas de diversas áreas. Foi assim que Manuela fez o seu plano de governo. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas. Manuela se desafiou a responder uma questão. Como se pode produzir educação com tecnologia? Para fazer isso não precisa muito dinheiro, precisa decisão política. E acho que a Manuela tem todas as condições de fazer isso. Como prefeita, quero erguer uma ponte entre o nosso conhecimento e os nossos problemas. Usar a inovação para construir a igualdade. Quer ver como funciona? A informatização e o teleagendamento da saúde são uma inovação. E isso acaba com as filas e diminui a espera por consultas. Acesso a informática e tablets para professores e alunos é inovação. E isso melhora a qualidade do ensino. Integrar os pardais para fotografar placas de carros roubados é uma inovação. E isso aumenta a segurança. E uma cidade mais segura, com mais saúde e educação, é uma cidade com mais igualdade. Quer saber onde o teleagendamento já deu certo? Acesse o conteúdo exclusivo no site manuelaprefeita.com.br Manu, estou contigo. Acredito nas suas ideias. E você é perfeita para ser a nossa prefeita. Porto Alegre só vai mudar efetivamente, concretamente, com a Manuela na prefeitura. Conversando com as pessoas, percebo que chegou a hora de Porto Alegre iniciar uma nova etapa. Dar um salto, como sempre soube fazer quando a cidade precisou avançar. O debate dessa eleição é sobre como a gente resolve os problemas da cidade. Como prefeita, terei orgulho de ver nosso conhecimento indo para o mundo. Mas farei de tudo para que ele também seja usado aqui. Chegou a hora das novas ideias. Essas que são construídas aqui em Porto Alegre e que podem melhorar o nosso dia a dia. Manu, Manu, Manuela Chegou a inovação Chegou a hora dela Chegou a hora da gente ir junto Tá mais do que na hora De mudar de assunto Manu, 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 Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Agora é meia cinco Prefeita Manuela